Ariana Grande, eu não sei a galera que lembra, né? Ariana Grande participava de um... Que é mentira, né? Ela não é nem Ariane, nem é grande. Pô, pequenininha, né, cara? E ela participava de um programa chamado Brilhante Vitória. Por que você tá rindo? Ela tem outro signo, cara. Ela não é de Ares. E ela não é grande, ela é pequena. Então tá mentira o nome dela. Uma propaganda enganosa, né? É, é que nem o Belo. Ah, é verdade. Eu não sei se você vai achar essa mensagem, essa imagem, esse frame. Mas tem um clipe da Ariana Grande que ela tem uma nave. Ela tá dentro da nave espacial. E aí tem um sacerdote com uma roupa de sacerdote judaico. Aí tem, você imagina, uma cabala, alguma coisa, né? É. E aí eles não conseguem ligar a nave de jeito nenhum pra nave decolar. Até que eles acham um diagrama assim, igualzinho a árvore da vida da cabala. Ou da cabalá. E aí eles encaixam num espaço na nave e a nave liga e decola. Então a mensagem sobre o NAR seria, quer decolar tua carreira? A cabala pode te ajudar. Entendeu? Entendi. Se a gente interpreta nesse sentido. Não sei se você achou aí. Essa é um pouquinho mais difícil. O David Bowie, ele tem várias... David Bowie, se você colocar e botar cabala, você vai ver que ele... Muitas referências? Numa fase ele botou, tem uma foto ele sentado assim num estúdio meio branco e desenhado a árvore da vida da cabalá no chão. E muitos desses cantores e celebridades, influenciadores, você vê uma fitinha vermelha no punho. E essa fitinha vermelha geralmente é quem pratica cabalá. Também é um tipo de mensagem subliminar, né? Agora, se você pegar a coisa da nossa época, um Thundercats da vida, né? Tem gente que vai dizer que Munhá fazia uma propaganda de anabolizante, né? Por quê? Porque ele era um velho caquete e de repente transforma essa forma inecadente em Munhá e ficava fortasso. Olha lá o David Bowie que eu falei, ele desenhando no chão, tá vendo a árvore da vida? Tá. Então ele tá dando esse recadinho também, ó. A árvore da vida pode te levar a lugares elevados, né? Elevação e tal. Então são mensagens meio subliminares também. Aí você precisa entender o símbolo pra você poder decodificar o recado que ele tá dando. É como se fosse uma comunicação por símbolo e os iniciados compreendem, né? E quem não é iniciado fica... Se gosta do artista e olha aquilo ali, vai pesquisar. Ele tem uma curiosidade pra tentar saber o que é aquilo, né? Agora a gente tem, por exemplo, tem um filme Clube da Luta. Clube da Luta é lotado de mensagens subliminares. É, ele fala até sobre isso, né? Fala sobre isso. Ele fala que ele trabalhou num cinema e ele colocava umas... Colocava as mensagens. Uma espucaria no meio, é. Então, não dá pra mostrar, mas aparece no final um flash também de um cara sem roupa e tal. Então tem várias mensagens subliminares também. É um filme interessante pra caramba, né? Porra! Outros filmes que... Não, e parece que tem um mistério no final, né? É, porque tu tá com medo de dar spoiler. É, dar spoiler. E esse mistério é revelado em uma piscada também, né? Uma piscadinha dessa. Sempre quando aparece um personagem aparece esse mistério. No meio do filme, assim, mais ou menos, aparece. É. Que é do David Fincher, né? Se eu não tô enganado. Pô, filmaço, David Fincher. Filmão, filmão. Uma das cenas mais legais que eu acho desse filme, ele chega numa... Tipo num 7-11 da vida. Aí o garoto tá trabalhando ali como atendente. Aí ele, sei lá, não me lembro se ele mete uma arma na cabeça dele e fala... Sai desse emprego agora e volto pra faculdade que você abandonou. Ele obriga o moleque a voltar a estudar. Vai procurar uma vida decente e tal. Aí eu achei interessante, né? Ele dando um gás no garoto, né? Mas é um filme lotado de mensagens subliminares, né? Tem muita coisa. Agora, Vilela, os easter eggs também podem ser considerados mensagens subliminares, né? O que que é um easter egg? Então, easter egg vem daquela ideia do ovo da Páscoa que os pais escondiam na casa e a criança tinha que achar. Eu escondo, escondo até hoje. Né? Esconde. Então. E deixa as patinhas do coelhinho pra casa. Do coelhinho ali pra fazer a trilha, né? O traço, né? Aí fala, tá quente, tá quente? Não, tá frio, tá frio. Tá esquentando, tá esquentando. Então, eles deram o nome de easter egg também para mensagens escondidas nos filmes, que geralmente são referências a outros filmes, né? Se a galera gosta de pesquisar isso, tem um filme que ele tem várias citações explícitas, mas ele tem uma série de easter eggs também. Talvez seja o maior festival de easter eggs, que é o Jogador Número 1. Que é um filme interessantíssimo, que é do Spielberg. E o livro também, é bom pra caramba. Muito interessante ali, tem vários detalhes. Tudo de anos 80 ele mistura, né? Vários recadinhos. Agora, aí começa uma série de recados, né? Easter egg é todo um tema que você gosta disso, pode pesquisar, é legal pra caramba. É legal porque você cruza dados, né? É. Você pega, pô, quem lê o história em quadrinho e vê os filmes, já fala, pô, o cara tá dando recadinho e tal, né? Vou dar um exemplo chulo aqui. Naquela fase que o Capitão América no filme, ele dá uma sumida, ele aparece barbado com a figura do nômade. É porque ele já tinha sido uma fase do nômade, né? Tem o Thor, quando ele vem pra Terra, se fantasia lá de um cientista, que eu esqueci o nome do... Qual é o nome que ele usa? Aí no filme Thor, ele não se fantasia de cientista, mas qual que é o nome dele? Os caras, ah, eles usam o nome do médico que é o da história em quadrinho pra quem conhece. Então o cara, ah, tá, pô, fizeram a referência. Então... Que usa uma bengala, eu acho, não é? É, um jalequinho, assim. Jalequinho, né? Então são easter eggs também. Agora, quando a gente pega, por exemplo, o universo da programação preditiva, aí hoje é um negócio mais louco. Como assim? Porque programação preditiva é um conceito do cara chamado Alan Watts, que diz o seguinte. É um negócio meio conspiratório. Mas o Alan Watts, ele fala... No universo de engenharia social, muitas das vezes, uma mudança que está sendo programada para o futuro, começa a ser anunciada antes, para que a população vá sendo adestrada a se comportar da maneira como o sistema quer que ela se comporte. Então, uma programação comportamental preditiva, te preparando para quando algo acontecer, você já agir nos conformes. Exterminador do futuro 2 tem um exemplo desse que é estranhíssimo. Por quê? Essa aí, eu acho que é fácil vocês acharem. Exterminador do futuro 2, mensagem subliminar, caminhão. Tá. Tenta botar assim, porque se você... Se eu falar mais coisas, eu já vou dar o spoiler. Tá bom. Eu quero que a galera veja a imagem. Tente achar. É. Porque... Aquela cena que eles estão na perseguição. Na perseguição, naquele valão, né? Sim. É vazio. Los Angeles, né? É, Los Angeles. Aí está o Schwarzenegger com o John Connor atrás. A moto. E o cara vindo com o caminhão, seguindo, né? O T-1000 lá, o T-800, não lembro qual que era. E aí, na hora que eles vão passar como se fosse num túnel, ou embaixo de uma ponte, está escrito assim, caution, cuidado, e aí tem um número. Geralmente, quando você está dirigindo nos Estados Unidos, você vai passar embaixo de uma ponte, eles têm ali o clearance, que eles chamam. Que é o limite da altura. É. Tipo, para o caminhão não passar e ficar agarrado. Só que eles colocaram uma altura que depois virou fundamental para o evento que aconteceu nos Estados Unidos. Não achou aí, não? Está escrito assim, agora eu vou dar o spoiler e você vai achar. Caution 9-11. O quê? É como se fosse nove pés e onze polegadas, entendeu? Agora acho que você acha, hein? Colocando Caution 9-11. Caution 9-11. 9-1. Se você botar Exterminador do Futuro 9-1, Mensagem Subliminar, você vai achar. É claro que esse filme, depois de ver para mim, confere de quando que é, eu não me lembro se é de 98, 96. É, eu achei, você achou aí? Achou? Tá. Então, aí a galera já começa, né? 91, cara. 91, né? Mano, é muita coincidência. É 10 anos antes, né? Está escrito Caution 9-11. 9-11. Velho. É. Caution 9-11. Cara. Então, estranho, né? Aí a galera fala, ah, uma programa... Aí a teoria da conspiração, programação preditiva, o sistema já estava dando recado. Cuidado, ah lá, ó. Cuidado com o 9-11. É. E sabe o que acontece com essa ponte aí? Não. O caminhão bate nela, explode. Porra. Entendeu? Que foi o que aconteceu. Só que não foi um caminhão, né? Foi um avião. É. Entendeu? Então, isso aí já é o universo das mensais subliminares como programações preditivas. Aí, assim como a gente vê nos Simpsons. Simpsons é o festival da previsão do futuro, né? Porque você tem Donald Trump descendo a escada, dando tchau idêntico. Ele fazendo... Aí você até pensa, será que o Trump viu e... Então, cara, tem tanta coisa parecida. Por exemplo, da Kamala, eu acho que ela fez de propósito em relação ao Simpsons. Pode ser também. Porque já... Botou a roupinha, o colar. É, porque já tem tanta coisa do Simpsons, né? A galera fala, vou colocar... Vou colocar que vai dar um frisson, vai dar um hype. Vai ser uma propaganda espontânea. Uma propaganda, é. É, e tal. Isso, pode ser também. Mas muita coisa não tem como, cara. Tudo bem, são muitos episódios. Com certeza alguma coisa vai coincidir, mas é muita coisa. Tem coisa que está além da sua força para fazer, né? Daquele jeito. Por exemplo... Não, tu fala dos Simpsons ainda? É, de algumas... Dá um exemplo do que você lembra. Ah, pô, de cair as torres gêmeas. Eles têm um episódio que tem um nove, um onze e um avião batendo um onze. É, pô. Tem isso? Tem isso, pô. Cara, será que vocês acham isso? Eu não sabia dessa, não. Até isso, cara. Porque do Trump eu sabia. Essa da Lisa agora, da Kamala. Putz, tem tanta coisa, né, cara? Não, tem muito. Que o pessoal coloca. Não, tem o Trump encontrando com o rei lá da Arábia Saudita. E o rei da Arábia Saudita mostrando um equipamento novo que eles tinham, que era uma bola. Parecia tipo uma bola de cristal, assim, um palantir lá do Saruman. Sim. E os dois, o rei e o Trump do lado, e eles mostrando que mexendo na bola, mexendo no telão. O Simpsons tem idêntico, cara. Não tem como você combinar com o rei da Arábia Saudita de fazer uma cena igual, né? O Trump pode fazer, mas se você chegar aí, aí, rei, vamos fazer uma cena igual dos Simpsons, ele vai falar, ah, eu tenho coisa melhor pra fazer, né? Total. Olha só, cara. É, ali é idêntico, né? Gravata vermelha. Do atentado não tinha nada, né? Do Trump. Cara, eu acho que a galera já deve ter, eu não tô me lembrando, mas deve ter alguma coisa. Ou da tentativa, né? Simpsons é... Programação preitiva total. O que ele coloca? Simpsons preview futuro, deve aparecer um monte de coisa. Bota Simpsons 9-1, vai aparecer o... De outras coisas que a gente nem tá falando. Ah, tem, vai ter infinito mesmo. É, né? Tem, tem a da pandemia também. O que que aparece? Eles tem ali, ó, o do Trump, ó. Já apareceu. Porra! Ah, mas aí também, né? Não seria o Trump lá, é outro candidato. É, a galera dá uma fofada na barra também. É, aí o pessoal dá uma fofada na barra também, né? O cara agiu sozinho e tal. Sim. Mas, cara, Simpsons é assustador. Simpsons é fogo. Então, da pandemia, começa um episódio, eu não lembro de cabeça qual é o episódio. Qual é o ano e qual é a temporada tal, episódio tal, eu não lembro. Mas eu fiz um... Eu escrevi um artigo sobre isso na Gazeta do Povo. É, o episódio começa com os executivos dos canais de televisão chegando e falando, ó, tamo vendendo muito pouco jornal, tem que aumentar a venda de jornal. O que que a gente pode fazer? Aí os caras vão... Ah, vamos fazer tipo The Summer of the Shark. Porque teve uma época que, na época que lançou o filme Tubarão, do Spielberg, que todo mundo ficou com medo pra praia, virou mó pânico, né? É. Isso vendeu notícia. Aí eles falaram, não, a gente precisa inventar uma doença que seja uma doença que esteja na casa de todo mundo, que tem que estar nos animais. E aí era cat flu. Era a gripe do gato. E aí, quando você vai ver o desenrolado dessa história, lembra muito o que aconteceu depois na crise sanitária. Entendi. É. Então...